O governador Tarcísio de Freitas falou também sobre esta lei e o porquê da medida de sancionar essa nova lei que vai atender com a produção de medicamentos, a base de canavidiol, os pacientes que dependem desse medicamento. Veja só. Uma questão que é muito pragmática, que é trazer esperança para uma série de famílias que sofrem muito todos os dias com seus entes queridos, tendo epilepsia, tendo vários ataques por dia, tendo problemas de desenvolvimento motor, de problemas de desenvolvimento cognitivo e que precisam de uma esperança. Essa é a luz do final turno. Então, a gente já tem comprovação científica que isso resolve alguns problemas de algumas síndromes raras e a gente tem que, então, dar esse passo. Então, não tem nada a ver com questões ideológicas, filosóficas. É simples, você tem um princípio ativo que resolve esse problema. Então, vamos disponibilizar isso, que é importante e isso vai aliviar a dor de muitas famílias.